Quando deu todo aquele rolo do Nego do Borel, você deixou um comentário, né? Ah, gente, é a mesma coisa. Relacionamento abusivo pega muito em mim. Comportamento típico de pessoa abusiva. Aí você deu uma indireta pro Nego. Como é que... o que você podia falar, assim, dessa situação? Volta de novo naquela veia do relacionamento abusivo, porque eu não sei se você já viveu uma relação abusiva, mas eu vivi por quatro anos com uma pessoa que eu consigo reconhecer quando um cara está sendo abusivo com outra mulher. E os quatro anos que eu vivi, eu não sabia que eu tava num relacionamento abusivo. Porque o que o cara faz você achar que você é um lixo, que você tá errada e que ele tá ali pra te proteger, e que ele é a melhor pessoa do mundo, na sua cabeça você pensa isso. Tá todo mundo falando pra você, esse cara é um lixo, não sei o que você tá falando. Como vocês podem falar isso se ele tá me protegendo, não sei o que? Porque muitas vezes o abuso não é só... O abuso que eu sou psicológico. O psicológico é pior ainda, porque antes do físico, vem o psicológico. Porque o abuso físico, às vezes, é muito bom. É, não, o abuso físico com consentimento, sou super a favor. Obrigada, pessoal, também. Mas, assim, eu acho que o abuso psicológico acontece muito, mas muito, assim. Provavelmente todo mundo aqui já sofreu um abuso psicológico. Não, e muitas vezes a gente já abusou psicologicamente de alguém que não sabe. Sim, eu já fui também abusiva. E até hoje não sabe. Ai, amiga, não sei. Eu acho que eu nunca abusei. Mas, amiga, é sem querer. Muitas vezes o relacionamento é afetivo, amoroso. É sem querer. É sem querer. A pessoa acha realmente aquilo. Ela acredita realmente naquilo, né? Então, são duas pessoas que precisam se tratar, entendeu? Não, e eu volto a dizer, tipo, sobre o caso do Nego do Borel. Também não sei de toda a história, sei do que a gente acompanhou em Instagram de fofoca, não sei o quê. De alguns comportamentos que eu vi da parte dele, claramente ele era abusivo. Mas, também concordo com você. Eu acho que se eu fosse amiga dele, assim como a Anitta também tentou passar pano várias vezes pra ele, só que chegou uma hora que não deu mais. Eu acho que a pessoa merece uma chance. Eu acho que pegar e acabar com a pessoa, ir lá e falar, você tem que se matar, não sei o quê, não sei o quê, não vai adiantar em nada. Tem que pegar ali na mãozinha quem é amigo. As pessoas são as que mais precisam de luz, de amor, de uma educação. Sim, eu concordo. Eu concordo. Não, e eu acho que isso é papel dos amigos, da família, quem tá próximo. Não da internet, que fica jorrando. Jorrando, né? Você não viu hoje, hoje não, né? Naquela semana que o menino, o filhinho da Valguia, de 16 anos, se matou por causa de comportamentos na internet. Gente, eu falo por mim, quando eu saí da fazenda, que eu tive, assim, muitas pessoas, tipo, pegou pilha de uma treta, tal, não sabia nem que, assim, lógico, sabia pela edição, mas não sabe o que a gente viveu. E aí eu recebi, tipo, imagina uma foto, você ter 20 mil comentários te xingando. É muito pesado. A internet te fala, falando algo de você que você não é. Então, isso mexe com o seu psicológico. Não, e muitas vezes, de tanto falar que você é aquilo, as pessoas acreditam que é mesmo. Que é, e não é uma verdade. Aí, por exemplo, eu fiquei dois meses fazendo tratamento em psicóloga. Não só psicóloga, tá? Eu fiz tratamento espiritual. Eu passei por isso também, posso beber? É, acho que todo mundo que sai de reality sai, né? E olha que eu nem saí cancelada, nada. Imagina as pessoas que fazem alguma coisa... Mas você não sofreu muito preconceito por também ter se relacionado com mulher e tal? Eu sofri muito preconceito, não só por relacionar com mulher, mas por causa do meu trabalho. Então, eu recebia muito comentário do tipo, ai, essa aí vai morrer fazendo isso, não sabe fazer mais nada da vida, não sei o que. E é uma coisa que vai te botando pra baixo. Sim. Tipo, falando... Como que você lida com isso? Hoje em dia, eu lido muito melhor do que naquela época, né? Na época do BBB, eu fiquei completamente louca.